Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje trouxemos mais um corte bem legal para vocês, ok? Hoje faremos um short bob desconectado com franja. É um cabelo bem legal para pessoas mais jovens, modernas, né? Que querem ter um look mais descontraído, então trouxe essa ideia bem legal que dá para você fazer no salão. E pessoal, uma técnica bem bacana que dá para você associar a nuca com a parte do topo, com as laterais, né? E até uma franja também que vai ser bem legal essa live, né? Tem alguma coisa mais para a gente falar sobre os cursos? É, não só uma... os cursos a gente ainda não tem data marcada para um próximo, mas a gente está fechando ainda, né, Cleiton? Sim. Tanto o de corte quanto o de mechas. Tem muita gente perguntando... E também o workshop, né? Eu lembrei, a gente tem o workshop de corte que está vindo aí, pessoal. É bem bacana, são cortes prontos, onde você tem uma ideia, mais ou menos uma noção de ver o nosso trabalho na escola e quem sabe aí está fazendo um curso de corte, né? E pessoal, queria também lembrar para vocês, ressaltar que em breve está saindo um curso online. Nós vamos ter o curso básico, intermediário e avançado, ok? E isso para você já, no futuro, que quiser fazer um curso presencial, você já vai já com a noção, com a base de tudo aquilo que a gente passa, tá bom? Então é bem legal. Então anota aí que em breve teremos um curso online, legal? É, tem muita gente que pede e tem muita gente pedindo também a data do curso presencial. Então, você que tem interesse, tem que ficar aqui ligado na página para ver quando que saem as datas, porque às vezes o pessoal fala, ah, me manda depois as informações. A gente tenta mandar para todo mundo, mas nem sempre a gente consegue, né? Sim, exatamente. Mas então é isso aí, galera. Então vamos para o corte, porque vai ser bem bacana e são técnicas um pouco diferentes, né? Do que a gente faz no dia a dia, legal? E uma coisa também, a gente coloca sempre a foto depois, ou o videozinho curto do cabelo que a gente faz, é legal para vocês pegarem às vezes e sugerir para a cliente de vocês, porque aí vocês já vão ter aqui a live para vocês saberem como que vocês vão fazer. Exatamente, eu tenho uma noção, uma ideia de como foi feito esse cabelo e que vocês possam até reproduzir esse corte. É isso aí, galera. Então vamos lá para o corte que vai ser bem legal. É um cabelo desconectado, vocês vão amar, vai ter uma frente bem alongada, uma frente super alongada e uma franja, olha que legal, uma franja com a nuca bem batida. Galera, é um corte maravilhoso. Vamos lá. Galera, não dá para compartilhar, só não dá para convidar. Galera, vamos fazer, dá uma força para nós aí, para a nossa academia, para vocês, para pessoas que estão à distância e que também precisam ver as lives. Então vamos compartilhar o vídeo aí, porque ajuda muito a página da Academia Arte Final. Isso. O Clayton, inclusive pessoas que às vezes não têm condições de pagar um curso, moram muito longe, mas que também serve como aprendizado para essas pessoas mais carentes, um decretivo um pouco mais baixo. E isso é muito bom para todos nós, tá? E a gente vê isso acontecer, né, Clayton? O pessoal até de outros países manda mensagem. É, exatamente. Portugal, e o pessoal vai compartilhando lá em Portugal e vai se alastrando. Então vamos lá, galera. O que nós passamos geralmente no curso de técnica são isso aqui, geralmente é a gente organizar, é dividir, fazer as sessões, as divisões e o ângulo, a elevação. Isso é muito importante. Então a gente passa muito isso no curso. Né? Ó, Roberson Inácio Lima. Você tem que vir dar aula cá em Portugal. Ô, Roberson, olha aí, pessoal. Ai, que delívio. O Roberson está de Portugal. Roberson, compartilha o vídeo aí para a gente, por favor, tá? Legal, quem sabe em breve estaremos em Portugal. É, vai que bomba aí os vídeos em Portugal. Exatamente. E a demanda cresce, então vamos compartilhar. Então vamos lá que vai ser um short bob fantástico, galera. Eu quero que vocês aproveitem, aproveitem bem isso aí, que vai ficar bem legal esse cabelo, né? Então nós já vamos começar. A gente sempre dá uma enroladinha no começo, porque o Facebook vai avisando para as pessoas que a gente está ao vivo, né? É, agora o pessoal vai chegando aqui. Quem tiver... Beleza, Roberson? Então vai lá, compartilha para a gente o vídeo em Portugal, beleza? Um abraço aí para você, hein? Roberson. Roberson. Ó, seu aluno Mauro. Quem está chegando aí, deixa o seu oi para a gente saber que você está aqui. Algumas pessoas a gente consegue ver, ó. Mauro Leme, Lemes, Carlos Magno, a Renata Gleice, Romulo Mendes, mas a maioria não aparece quando entra. Marcos Lima, abraço de Mato Grosso. Abraço, Marcos, beleza? Um abraço para você também, pessoal aí de Mato Grosso. Galera, é o seguinte, dividir aqui, vamos só primeiro relembrar um pouco do ângulo, né? Que quando a gente tem o pente em pé em relação à posição da cabeça, ele é 90 graus. Ó, metade 45, e o pente deitado, nós temos 0 grau, tá? Então aqui, ó, em relação à posição da cabeça, eu estou a 0 grau. Ou caimento natural que o meu cabelo está se pondo, né? Devido à força da gravidade, ele está se pondo naturalmente, ok? Então temos, ó, pente em pé 90, metade 45, e pente deitado 0 grau, ok? Então vamos lá, gente, vai ser um corte muito bacana, tá? Eu vou inclinar a cabeça da minha cabeça, eu posso fazer uma linha mais côncava aqui, que fica super moderno. Vamos lá, galera, vamos fazer uma linha côncava, que é diferente? A ideia hoje é fazer um cabelo diferente, então vamos criar uma linha côncava, né? Vamos dividir a linha côncava, foi feito uma linha horizontal aqui um pouquinho. Ó, geralmente aqui, ó, você pega na orelha, né? No final da orelha aqui, traça uma linha horizontal, certo? Só que nós vamos fazer essas divisões em linhas côncavas, né? Para criar aquele cabelo mais assim, ó, mais curtinho e vai arredondando e fazer um bico bem gigante na frente. Eu quero esse bico bem comprido. Então vamos lá, vamos dividir, ó. A divisão côncava é isso aqui, é uma meia lua, né, gente? Ó, ok? Então é um short bob com divisão côncava, ok? Então nós vamos fazer esse cabelo bem curto, né? Então nós vamos pegar esse cabelo e vamos trabalhar ele em linhas verticais, ok? Ó, nós vamos aproximadamente os quatro dedos, que eu quero curto esse cabelo, tá? De quatro a cinco dedos, vamos trazer e inclinar a quarenta e cinco e cortar. Ó, que bacana, gente. A quarenta e cinco. Isso aqui é minha mecha guia, tá, pessoal? Ó, imagina que isso aqui vai ficar um bico bem gigante. Eu vou pegar e vou dividir aqui, ó, e vou trazer todo esse cabelo na primeira guia que eu cortei. Eu preciso de uma guia. Quarenta e cinco eu trago o cabelo e corto. Vamos lá, ó. Ok? E cortei. Novamente, eu vou dividindo em linhas, né, verticais e no final ela vai virando horizontal. Ok? Ó, e já vou tendo, ó, vou trazer novamente e vou trazendo ao centro. A minha mecha guia está estacionada, ok? Isso significa o quê? Que eu tô trazendo o cabelo a um ponto que ele vai me cair mais longo, né, do lado oposto. Ó, a quarenta e cinco. Ó, vamos ver o pessoal aqui que tá compartilhando, ó. Ivinha Abrantes, o Mauro comentou aqui, já compartilhou. Quem mais tá aqui nos assistindo, deixa o seu comentário. Ok? Então, gente, vocês começam a ver o caimento do cabelo, certo? Ó. Quando você sabe a técnica, você sabe o que vai acontecer, né? Sim, sem dúvida. Depois que vai cair assim, mais longo na frente. Ó, ok? Então, já cortamos um lado, gente. A mesma coisa vamos fazer com esse lado. A gente vai dividir aqui, ó, em linha diagonal pra frente, ó. Eu saí de um ponto. Eu criei um ponto e vou sair com minhas mechas, ó. Ó, ó, e vou trazer um ângulo de quarenta e cinco, ó. E vou cortar, ó, minha mecha guia, ó. Ó, ok? Novamente, no mesmo ponto, trago ao ângulo de quarenta e cinco, ó. Ó, e corto. Novamente, vou trazer ao centro, né? E vou cortar um ângulo de quarenta e cinco. Novamente, vou trazer toda a mecha. Ó. Quando eu soltar, eu vou ter o mesmo, ó. O mesmo desenho. Então, eu tenho a divisão côncava. Eu fiz a minha divisão em côncava e cortei pra justamente cair com a mesma divisão que eu criei. Certo? Com leve ângulo. Então, já temos aí, né, um cabelo mais côncavo. Vamos pra próxima mecha. Vamos criar também a divisão em côncavo, ó. Ó. Lembrando que o Clayton tem uma página, que são feitos os vídeos lá também. Então, quem ainda não curte a página do Clayton, porque o perfil dele já atingiu os cinco mil amigos. Então, não tem mais como adicionar. Acompanha lá também, que é bacana pra vocês. É só procurar Clayton Novais. Pessoal, novamente aqui, ó. Com o ângulo de 45, eu vou trabalhar a primeira mecha e as demais eu puxo no centro. Que seria a mecha guia estacionada, né? É fixa, né, que a gente chama. Ó. Novamente, ó. Ok? Aí, eu vou dividir, ó. Subdividir a seção. Vou trazer um ângulo de 45 e corto, ó. Novamente, ó. Trago no centro e corto. Gente, esse cabelo vai ficar muito bom. Vai ficar um corte bem bacana. Flávia Santos, aluna do Clayton. Ok? Aqui, ó. Já coloquei. Então, nós temos um caimento bem bacana. Vamos pra próxima. Flávia, o pessoal que entra aí, vamos compartilhar o vídeo, por favor, pra ajudar todas as pessoas que estão assistindo, pra ajudar a página a crescer. E assim a gente poder trazer mais cursos pra vocês. Novamente, ó. Pessoal. Quem quiser assistir as lives que já foram feitas aqui na página da escola, pode acessar também o YouTube da escola, que tem os vídeos lá, viu? Então, lá tá tudo organizadinho. Você consegue ver por tema, né? Ó, a Thay Souza tá marcando aqui a amiga, a Ana Clézia Lima. Isso, vamos marcar os amigos, né, gente? Galera, meu dedo tá paralelo à divisão. Isso significa, né, que o cabelo, né, ele vai ter um caimento todo, é conectado aqui, né? Não vai ter desconexão nenhuma. Alguém comenta pra gente saber o som e a imagem, estão boas? Estão bons? Vamos pra última mecha. E, Vinha, o Facebook dele é Clayton Novaes. Tem um perfil e uma página. Se você tentar adicionar o perfil, provavelmente vai dizer que ele já tem 5 mil amigos. Então, a gente tá publicando tudo agora lá na página. É uma fotinho diferente. E pra quem não tava no início, né, da live, a gente comentou que esse ano tá saindo o curso online. Não só um, mas mais de um. Exatamente. Então, quem mora longe, não tem possibilidade de vir, já se prepare aí pra fazer um curso online maravilhoso. Não, sem falar que vai ter, né, o básico, intermediário e avançado, né? Pessoal, então aqui, ó, a linha cólcava criamos aqui um caimento legal. Olha isso, a gente nem texturizou ainda esse cabelo. Ó, a gente já tem um caimento super bacana, sem textura ainda, tá? E aí vamos pro outro lado, ó, mesma coisa, fazer diagonal pra frente, trazer aqui, ó, o mesmo ângulo de 45, ó, ó. Aqui eu só tô acertando a última mecha que eu cortei, ó. E vamos pra mecha mais longa. Muito obrigada, quem tá comentando aí, que tá ok o vídeo e o som. E a escola, Ivinha, fica dentro do Centro Comercial do Jabaquara, em São Paulo. E mais uma coisa que tá rolando aqui na página da escola, é a promoção dos superfãs, né, Clayton? Sim. Que é muito bacana, que é pra concorrer a, é... concorrer a uma vaga no curso de mechas com o Clayton. Então, como que funciona? Pra você virar superfã, você precisa interagir na página. Então, o superfã é aquele que comenta, que curte, compartilha. A gente já tem alguns superfãs que estão concorrendo a essa vaga, né? Mas são poucos, então, as chances de você ganhar são muito grandes. Porque não é um número grande de superfãs que é lançado toda semana. E em maio a gente finaliza. Então, vamos concorrer, pessoal. Bem legal. Ó, Silvia Alencastro, que mora no Rio Grande do Sul, em breve o curso online. É isso aí. Robertson, que mora lá em Portugal também, pode ter a possibilidade de fazer o curso online. É isso aí, é verdade. E aí o pessoal vai conhecendo mais também em Portugal e mais pra frente, né? Sim, perfeito. Surge a possibilidade. Então, fizemos uma linha côncava, né, gente? Débora, esse vídeo vai estar no canal sim, tá? Fizemos a linha côncava, né, gente? Depois a gente vai finalizar ainda. E agora nós vamos fazer a divisão agora da parte da lateral. 130 pessoas ao vivo. Que legal. Será que a gente vai bater hoje o recorde? A gente já teve 300 pessoas ao vivo, né, Cleiton? Quase 600 na escola. Lembra? Ó, pessoal, aqui a gente faz uma outra divisão côncava, ok? Ó, uma outra divisão côncava. Aqui na parte externa aqui, ó, do posterior, né? Aqui nós temos a parte central da posterior, aqui a parte externa da posterior. Vamos fazer novamente aqui uma outra divisão côncava, ó. Vamos trabalhar um pouco em côncava esse cabelo, tá? Então vocês notem aqui, ó, que fizemos duas divisões côncavas. Na parte externa aqui da posterior, né? Ó, se percebem, ó, que aqui a gente tem outra divisão, ó, côncava e aqui outra côncava. Olha que legal. Né, gente? Então, vamos lá? Vamos trazer esse cabelo aqui ao ângulo de zero. A gente já não vai elevar o ângulo. Você consegue? Assim? Um pouquinho, é. Assim, perfeito. Ó, vamos trazer aqui, ó, e aí a gente já, ok? Ó, já segue a divisão. Trazendo o ângulo de zero, tá, pessoal? Ó. E aí a gente já começa a ver o desenho... Já começa a ver o desenho do corte. Ok? Débora, o nome do canal é Academia Arte Final. Aqui, a mesma coisa, pessoal, ó. Ó, já traga um ângulo baixo, de zero, ó, o pente deitado, ó. Porque um lado vai ser diferente do outro, né, Cleiton? Não, na realidade nós vamos ter os lados iguais, mas porém bem longos na parte da frente. Então, a desconexão é na frente, tá? Ó. Aqui, a mesma coisa, ó. E o centro dele, desse cabelo, vai ser com bastante... Vai ser bem mais curtinho o centro, que é a linha côncava, tá? Ó. Olha, vocês conseguem já perceber o desenho, né, galera? Ó. Bloquearam a Ivinha nos grupos, não acredito. Por quê? Diz que ela compartilhava e comentava demais. Ah, é? Que doideira. A gente gosta. Pode comentar, pode compartilhar. Pode, opa. A gente não vai te bloquear. Que sejam comentários positivos, né, sempre legal pra gente. Ou mesmo que seja coisas pra gente estar melhorando sempre, né, Franca? Sim. Construtivos. Construtivos. Então, vamos lá, pessoal. Mais um, ó. Agora eu vou fazer aqui outra divisão, ó. E vou trazer aqui na última mecha que eu cortei aqui no centro, tá? A parte central, então, eu vou subir pra ficar o cabelo bem legal, ó. Vou trazer um ângulo de zero, ó. E aqui eu vou ter a minha mecha guia, que é a de baixo, tá estacionada, ó. Fixando aqui embaixo. Ok? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, galera. Cortar, mas curta. Rosilda, tem sim. Curso presencial, a gente tá só fechando a data pra divulgar. Ah, entendi. É que tem gente que tem grupo fechado e não gosta que compartilhe coisa de outras pessoas. Tem que ser só do que... Entendi. Ok? Então, a gente já vai desenhando esse corte. Olha aí, 200 pessoas ao vivo, galera. Vamos compartilhando aí. Novamente, eu vou assim até o final. Agora eu vou trazer tudo a zero, né? Que eu vou ter o centro um pouquinho mais alongado, né? Trago a metade aqui, ó. Trago a zero. Olha a minha mecha guia. E já faço... Olha a minha mecha guia. Márcia, boa noite, Márcia. Aluna da escola. Novamente aqui. Inclino meu dedo pra seguir o desenho, ó. E assim eu vou cortando. E depois eu vou entrar com a textura, gente. Então, estamos criando uma linha côncava. Né? Aquele cabelo que cai com a frente bem longa. Só que esse cabelo vai cair com a frente muito longa, gente. Tem um cabelo bem bacana. Tem algum... Teve gente... Aluna... Aluna, ó. Cliente sua que fez uns cortes assim, né? Bem longa. É, pessoal. Quem já fez curso na Academia Arte Final, ó. Zero grau, pente deitado. Manda pra gente as fotos, pra gente dar uma olhada, né? Pra comentar. E se a gente puder dar algumas ideias pra... Pra melhorar, a gente vai dar sim, com certeza. Sim. Essa semana mandaram. Foi a... A Daniela. A Daniela, né? Que fez o curso de corte com a gente. Daniela. E ficou bem legal o cabelo que ela fez. E o importante é isso. Não ter medo, né, Cleiton? Sim, exatamente. E tentando a técnica que, aos poucos, você vai aperfeiçoando mesmo. Com certeza. Ó, tá vendo, gente? A linha aqui, ó. Meio côncava. Aqui também segue a mesma coisa, ó. Até acabar o cabelo aqui em cima, ó. Né? Aqui a gente vai pegar aqui nessa direção. Vai trazer toda essa mecha agora. Ó. Pega o centro aqui, né? Ó. Pega o centro, trago ele ao longo de zero graus. Vou conectar com a minha mecha guia aqui, ó. A última mecha eu já posso fazer isso, ó, galera. Posso pegar a tesoura e já trabalhar em alguns picotes, né? Fazendo um zigue-zague. Por quê? Eu já tenho uma leve desconexão. Aqui eu trago a mão e dou uma torcidinha, ó. E vou fazer a mesma coisa. Pra eu já ter uma desconexãozinha na parte da linha, né? Na linha de corte, né? Ó. Rosilda, o Jabaquara fica, se ficar próximo de Santo Amaro, fica um pouco. Fica, né? É, fica um pouco, sim. Acho que se você tiver de transporte, uma meia hora. Pra quem vai de metrô, é a linha azul. Azul. Isso. Ok, pessoal? Então acabamos aqui, olha que legal. Acabamos a linha concava, um cabelo que já vai caindo, né? Com a leve graduação. Olha só, já dá pra ver. Ó. Um cabelo super moderno, né? Vocês conseguem ver o desenho, mostra pra eles. Se ela vem, pega de lá. Isso. Ó. Né? Vocês conseguem ver o desenho do corte. Então hoje é um cabelo um pouco mais diferente, né galera? Que estamos mostrando pra vocês. Olha isso aí. Pra quem falou que quer ver desde o início, depois que a live termina, ela fica disponível inteira aqui. E também vai estar no canal do YouTube. Então galera, estamos trabalhando um pouco com as linhas concavas, tá? Nesse cabelo. Aí você já consegue ver o desenho, ó. Depois nós vamos trazer esse cabelo mais finalizado. Deixa eu ver. Num cabelo mais cacheado? No cabelo cacheado, você corta um pouquinho mais pra baixo. Cabelo cacheado, não se pode elevar o ângulo. Quando se eleva muito o ângulo, o cabelo vai lá pra cima. Então tem que tomar cuidado. Mas dá pra se fazer e fica lindo. Eu tenho alguns cortes meus no meu Instagram, cacheado com esse corte assim, bem parecido. Legal? Então vamos lá pra coisa mais fácil agora, gente. Frente. Nós estamos trabalhando com as linhas concavas. Olha aqui, ó. De novo a linha concava. Ó. Agora que é o pulo do gato. Que eu vou ensinar pra vocês, vocês vão amar. Gente, torção no cabelo. Vamos torcer esse cabelo pra gente ter um efeito bem longo e uma técnica bem bacana. Eu quero fazer essa mecha bem longa. Olha só. Eu vou trazer um ângulo baixo também, tá galera? Ó. Eu vou pegar esse cabelo, vou pentear ele bem certinho aqui na minha mão e vou fazer isso, ó. Ó. Vou conectar com essa parte aqui, ó. Ó. Olha o que eu vou fazer agora, galera. Olha. Então, essa é a ideia do cabelo. Olha que bacana. Ó, o pessoal se encontrando aqui na live, encontrando amigo, ó. A Renata encontrou a Sabrina. Que bom te encontrar nessa live. Saudades. Que legal, ó. Pessoal, amigos te acompanham aqui. Olha que legal, pessoal. Isso é bacana, né? As pessoas começam a trocar ideias, né? E tem gente que tá tanto aqui nas lives, né? Que acompanha tanto e sempre assim, que acaba conhecendo as outras pessoas, né? Sim. Começam a conversar aqui, é bem legal. 315 pessoas. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui nós temos short bob com desconexão. Olha isso. Tudo linha côncava, outra divisão em côncava. Vamos trazer novamente essa parte do topo aqui, né? E vamos fazer o mesmo torcido, tá gente? Só que agora, esse primeiro já não entra mais, tá gente? Ó, eu separo. Eu fiz a torção, separo. Eu posso pegar tudo junto e torcer junto. De uma vez só, vou fazer as etapas. Aqui eu posso manter um ângulo de zero, que eu vou ter peso. Ou eu posso manter um ângulo de 45 ou de 90, que eu tenho um pouquinho mais de leveza. Ok? Então eu vou trazer isso aqui que eu passo no curso também, ó. Vou trazer aqui, ó. E vou girar a minha mão, dou a pinçada aqui. Presta atenção, pessoal. Penteia, ó. Vou pentear o cabelo dela e vou dar a pinçada aqui, ó. Eu pinço, ó. Dou a pinçada, virei e tem isso pra mim trabalhar, ó. Então eu vou com a tesoura bem devagar, deslizando ela, ó. Ó. Quando eu soltar, ó, ela vai cair levemente conectada aqui e vai conectar na outra parte. Então temos aí o short bob, que ainda nem foi finalizado, ó. Com a frente bem alongada, né? Temos uma linha diagonal pra frente. A linha final do corte, diagonal pra frente. Olha que lindo esse cabelo, Fran. Muito lindo. Olha que lindo esse cabelo, gente. A Regina Souza tá amando aqui, ó. Nossa, que tudo. É, gente, tá muito lindo. Vamos pro outro lado. Vocês viram que legal a torção. Gente, vamos novamente aqui. Esse cabelo vai ter uma franja, galera. Uma franja. Vamos lá, novamente, né? Nós dividimos. Fizemos também a mesma linha diagonal, né? Ó. Tem que ficar naquilo. Tá. Isso. Não pega, né? Não. Ó. Eu trago aqui ao ângulo de zero grau. Vou trazer aqui e vou pinçar. Meu dedo aqui. Pincei e coloquei. Então eu vou trabalhar. Ainda não ficou legal. Volto. Penteio novamente, ó. A mecha tem que tá toda... reta. E, gente, uma coisa que vocês não podem esquecer é que o aperfeiçoamento, ele não vem... Ele não vem de uma hora pra outra, né? Você precisa estudar. Você precisa treinar. Maravilhoso. Nossa, que lindo. Perfeito. Lindo, lindo. Mais uma torção agora. Ok? Vanessa Fernandes. Oi. Manda um beijo para Leópolis, Paraná. Vanessa? Vanessa Fernandes. Vanessa, grande beijo pro pessoal de Leópolis, Paraná, tá? E vem fazer um curso com a gente, Vanessa. Vanessa, novamente, eu vou trazer todo esse cabelo aqui ao ângulo de zero, tá? Gente, de ângulo de zero. Vou pegar aqui a minha mecha aqui, ó. Que é a minha mecha guia, que eu preciso ter uma mecha guia pra mim cortar esse cabelo. Vou trazer e vou pinçar. Vou pentear ele todo reto. Vou pinçar ele aqui e vou girar e vou cortar. Ok? Então a gente começa a cortar. Abre e fecha a tesoura. Abre e fecha. Abre e fecha. A Rosilda perguntou se tem um jeito mais fácil pra fazer a frente. Tem, tem um jeito. Se você trazer todo o cabelo aqui, ó. Você traz o cabelo e você começa a conectar, ó. E vai cortando. Traz pra trás e vai alongando, ó, Rosilda. Ó. E vai cortando, ok? Ó. E tem outras maneiras também. É que eu quis fazer algo diferente aqui pra vocês verem, né? Que eu sempre faço dessa forma que eu acabei de fazer. É que são... Às vezes você pode fazer, obter um resultado de formas diferentes, né? Sim. Inclusive com ferramentas diferentes, que é o que é... Você pode fazer uma leitura num corte, de repente, e executar uma forma de cortar diferente do que a pessoa fez. Então a gente já vai tendo aí um cabelo mais desconectado, ó. Ó. Com a frente mais alongada. E agora vamos partir pra franja, né, gente? Que essa boneca vai ter uma franja. Esse cabelo é lindo, pessoal. Olha isso. Olha o desenho desse cabelo, galera. Imagina o cabelo cacheado com esse corte. Olha isso. Pessoal, se vocês estão gostando, por favor, compartilhar, ok? Quem tá aqui e não compartilhou ainda. Vamos ajudar. Então vamos lá. Vamos recapitular. Esse cabelo, ele tem uma linha de corte final, uma diagonal pra frente, né, galera? A Sheila Soares comentou em espanhol. Se a cliente quiser, pode deixar mais curto na frente? Primeira vez aqui. Fica lindo. Ela pode fazer, ó. Uma diagonal pra trás, que ela vai ter... Ou ela pode desconectar aqui, ó. Desculpa. Ela pode conectar, fazendo repicadinho aqui, que vai ficar a frente mais curta. Ela pode simplesmente pegar a tesoura aqui, ó, Sheila, e cortar reto. Vai ficar aquele chanel com a nuca mais batida. Fica lindo. Então, assim, tem várias possibilidades de se criar em cima de um trabalho desse. Mas a ideia era fazer umas linhas côncavas pra vocês entenderem. Não usei muita vertical, não usei muita horizontal. Usei a linha côncava. E a ideia do curso, assim, que é uma dúvida que muita gente tem, é que a gente não passa simplesmente o corte pronto, né? Sim. Mostra diversas formas de você... Executar. Executar. De acordo com o que a cliente quer. E criar, né? De criação, né? A gente passa pra vocês criarem. Eu não vou dar um corte pronto pra você aprender. Até dou. Mas o ideal é você entender as formas de cortar o cabelo. Tá bom? Então, pessoal, acabou isso aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? A franja, né? A gente vem aqui, ó. Vai conferir os dois tamanhos, ó. Ó. Pra ver se tá ok. Eu trago no centro do nariz, onde eu vou ter, ó. Os comprimentos estão iguais, né? Acabou. Eu vou deixar a franja separada. Eu trago esses dois comprimentos aqui, ó. Ó. Trago os dois comprimentos e dou aquela limpada, né? Leve limpada assim na mecha, quando ela encontra um pouco maior que a outra, ó. Só que tá o mesmo comprimento. Olha que bacana, gente. Olha que legal. O corte foi tão simétrico aqui, os comprimentos. Olha isso. Não tem nada pra cortar, ó. Olha isso, gente. Não tem nada pra cortar, ó. Os comprimentos estão iguais. Apesar que essa boneca tem um cabelo que tá um pouco repicado. Mas eu fiz esse corte assim mesmo. Então nós temos aí um comprimento da frente igual ao outro, né? Usamos uma simetria bem legal aqui e alcançamos o resultado igual, né? Um lado igual o outro. A Cidirleia Pontes perguntou, quem tem pouco cabelo fica bom? Fica, lógico que fica. Fica ótimo. Agora precisa entender assim, né? Se ela tem pouco cabelo na frente, aí já tem que mudar um pouquinho. Aí já não precisa fazer bico, né? Aí você faz menos bico. A Vanessa comentou um negócio interessante, que ela falou que lá quase não tem curso, né? E os cursos que a gente faz aqui vem muita gente de fora, né, Clayton? Sim. Exatamente por causa desse problema que em outros lugares tem uma escassez, né? Sim. Roberta Garcia, que não viu o começo. Vai estar disponível quando a live terminar, a live inteira aqui. E no canal do YouTube vamos subir pra lá também. Agora, pessoal, nós vamos pra franja. Olha que detalhe legal. Gente, compartilha o vídeo aí, pessoal. Vai. Ó, o Roberson já marcou toda a galera. Legal, legal, Robson. Robson é isso? Roberson. Roberson. Valeu, Roberson. Muito grato. Galera, franja, né? Todo mundo tem dificuldade em franja. Como cortar uma franja? Gente, já tá acabando a live, só vou cortar a franja e depois eu volto com o resultado final desse cabelo. Mas franja é uma coisa muito importante, as pessoas precisam entender, né? O que eu quero da minha franja? Eu quero ela côncava, eu quero ela reta, eu quero ela repicada, eu quero ela com volume, eu quero ela com menos volume, eu quero ela com graduação, eu quero ela com uma camada. Você precisa entender, né? O que podemos fazer com a franja? Milhões de coisas podemos fazer com a franja, né? Depende, né? Eu quero a franja longa, franja curta. Só que nesse caso, nós vamos trabalhar uma franja curta, né, gente? Por exemplo, se eu trouxer tudo ao mesmo ponto aqui, ó, e cortar, o que vai acontecer? Eu vou ter o centro aqui, né? O centro aqui, ó, mais curto e as partes externas mais longas, é óbvio, porque eu trouxe tudo ao mexerguia fixa, né? Eu não fui caminhando. Então, se eu parar esse cabelo aqui do jeito que eu tô, ó, torcer e cortar, eu vou ter os centros mais curtos e as extremidades mais longas. Por quê? Porque a extremidade, ela saiu lá, né, de bem longe pra vir aqui pro centro, ela caminhou mais. Essa outra, a mesma coisa, o centro já sai daqui, gente. Então, é muito importante, na hora de executar uma franja, você entender o que que você quer da tua cliente. Ah, eu quero fazer uma franja em diagonal, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, não importa. Por exemplo, eu tenho uma franja aqui em diagonal pra direita. Não sei se no vídeo dá pra ver isso. Eu posso cortar ela da mesma forma em diagonal aqui, né? Posso cortar ela em diagonal aqui, né? Posso pegar esse cabelo, trazer ele todo pra um lado e cortar. Quando eu cortar, o que vai acontecer? Esse cabelo viajou mais pra chegar até a mecha guia fixa. Quando eu cortar aqui, ó, esse já vai sair daqui, ó, vai sair mais curto, maior, maior, maior. Eu quero uma linha diagonal pra trás. Olha que bacana, gente. Da mesma forma, se eu pegar esse cabelo, juntar... Olha as dicas que eu tô dando pra vocês de franja, é bem legal, gente. Eu pego esse cabelo, uma vez o aluno me fala, ah, Cleitão, a gente levanta tudo e corta. Nem lembro o nome dele. Mas, enfim, mas corta por quê? O que que vai cair? Como que vai acontecer? Então, você tem que entender como é que esse cabelo vai cair. Se eu pego o cabelo a 90, trago todo no centro e corto, o que vai acontecer? Esse cabelo vai cair com muito volume, vai cair do menor pro maior, né? Ele vai cair aqui do menor pro maior. Por quê? Eu tô inclinando meu dedo. Se simplesmente eu coloco meu dedo, ó, paralelo aqui, ó, a divisão, eu vou ter comprimentos iguais. Eu vou ter uma franja muito, com muito volume. E se eu fizer o contrário, ó... E se eu fizer o contrário, se eu pegar essa mecha aí e trouxer aqui e inclinar meu dedo assim, o que que acontece? Eu vou criar do menor pro maior, saindo a franja mais repicada. Então, é muito importante prestar atenção nesses detalhes, porque isso faz uma mega diferença, né? Na hora do resultado final, tá bom? Então, assim, franja é diferente, gente. Não tem franja diferente. Você cria a franja. Você tem que entender que linha que você tá fazendo. Se eu pegar a hora... Vamos brincar aqui agora, pessoal. Vamos fazer várias franjas... Bom, aí, pessoal, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Eu vou aproveitar essa franja. Eu vou cortar vários formatos de franja dessa franja que tá nesse comprimento. E depois pra chegar ela mais curta, tá? Então, vamos lá. Se eu quero um franjão... Não, não tem isso. Se eu pegar um franjão aqui, ó... Uma dica pra vocês, ó... 90, ok? 90. Trago toda ela aqui junto e faço isso, ó... Posso cortar assim, posso cortar todo picotado. Depende do que eu quero que ela caia. Trago no centro, levanto a 90. Eu vou ter uma franja do menor pro maior com mais volume. Quando eu soltar, ó... Essa franja, ó... Ela cai levemente conca. Acabei de falar pra vocês. Por quê? Porque eu trouxe tudo no centro. Esse cabelo viajou pra chegar até aqui. Esse cabelo viajou pra chegar até aqui. Esse cabelo já sai daqui. Então, eu vou ter uma franja basicamente como eu fiz o corte atrás, né? Então, ela vai cair assim, ó... Então, te dá mais volume, né? Se eu pegar esse cabelo e fizer o oposto... Trouxer esse cabelo aqui, ó... Pra trás, pra ângulo de 90 e inclinar... Olha lá. Dá pra vocês entenderem, ó... Ele tá segundo o menor pro maior. Se eu trouxer esse cabelo e fizer o oposto, ó... Ó... Posso cortar... Ó... O que que vai acontecer? Do menor pro maior. O cabelo vai ficar mais repicado. Né, gente? E fica uma franja super bonita. Não é que cai até pra diagonal, pra direita, pra esquerda. Então, assim... Vocês podem cortar mais curta, tá, gente? Tô cortando só pra dar uma dica pra vocês. Ó... Cai levemente em diagonal. E toda repicada. Por quê? Esse cabelo aqui tá mais curto. Ó... Ó... Esse cabelo tá mais curto. Né? Esse cabelo tá mais comprido. E esse cabelo tá mais comprido. Então, você faz uma escala do curto pro comprido. Né? Agora, nós vamos cortar essa franja curta. Né? Curta. Mas é franginha mesmo, tá, gente? Que é o corte que a gente tinha planejado. Vamos fazer linhas horizontais. Dei algumas dicas aí, mas vocês podem fazer mais curta, tá? Cleiton, pra pessoas com rosto redondo, um pouco acima do peso, esse corte fica bom? Fica ótimo. Ó... Ó... Vamos fazer franjinha, tá? Então, coloquei o pente e corto reto, ó. Eliane, que perdeu o começo, vai estar disponível aqui, assim que a live terminar. Vanessa, eu vou mandar as informações, assim que a gente... Então, franja curta. Assim que a gente conseguir marcar a data, que vai ser logo, a gente já tá vendo isso, eu mando as informações pra você. Eu trago com o meu pente aqui, ó, e corto, ó. Olha o pessoal pedindo vídeo parceria. Olha aqui novamente, pessoal. Ó, eu trabalho o pente aqui e corto. Ó. Aí nós vamos texturizar essa franja, vou fazer uma textura bem legal pra vocês poderem aprender e fazer na quente de vocês, tá? Quero que vocês aprendam. Pessoal, comenta... Então, vamos fazer assim, o pessoal que tá pedindo parceria com Anton... É... Não sei pronunciar... Carl Hong... É... Entra lá no perfil dele e comenta. Todo mundo entra lá e comenta. É... Quero parceria com Cleiton Novaes. Vamos brincar um pouco. O pessoal comentou aqui que quer parceria. Então, tá aí uma franja, pessoal, horizontal. Não é toda curtinha. Não tem ponta mais longa. E vamos texturizar essa franja agora de uma forma bem legal. É uma forma que a academia... Aham... É uma forma que a academia lá do Tony Guy, todo mundo deve conhecer, usa muito, gente. É uma textura bem bacana, né? Eles usam bastante lá. Então, eu vou passar pra vocês. Fiz a franja, o que eu faço? Pego metade da franja, coloco o meu dedo e faço isso. Pego uma tesoura que não seja muito bem afiado. Trabalha da metade. Ó, vamos lá, pessoal. Ó, Fran. Deixa eu abaixar. Pede pra que a gente abaixar e começa a dar uns piquezinhos, ó. Vocês vão fazendo um S, ó. Ó, bem suave com a tesoura. Bem suave com a pontinha da tesoura mais arredondada. Pra vocês não cortarem o dedo, tá? Então, nós vamos tendo uma franja mais com caimento mais acentuado. Vamos lá novamente? Ó, ó. Ó. Vai trabalhando, vai e volta, vai e volta. Por quê? Dessa forma, eu vou fazendo um S. Eu vou e volto, eu vou e volto. Então, eu não tenho marcação. Não posso deixar minha franja com marcação. Vou lá novamente aqui, ó. Ó. Eu vou bem pouquinho. É como se você estivesse fazendo um reflexo bem finos. Mexinhas bem suave. Então, eu já botei uma franja com mega caimento, ó. Um caimento super diferenciado e ela mais leve. Gente, isso faz uma mega diferença. Legal? Mais uma vez, ó. Duas mexinhas e vamos acabar e encerrar a live, tá bom? Pessoal, novamente, ó. E vou trazer esse cabelo depois seco pra vocês verem o resultado. Ó. Vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. Bem suave. E assim, eu vou tendo uma franja bem trabalhadinha. Olha que legal. Mais uma última camadinha, galera. Ali, pra franja. Depois eu vou levantar pra vocês verem a franja. Ó. Última camada. Pego no meio da mecha da franja. Seguro. Pego a minha tesoura e começo, ó. Eu bato por cima. Só pra tirar aquelas pontas. Pra dar uma textura bem legal na franja. E ficar mais suave. Ó. Então, todo o cabelo que eu cortei tá aqui, ó. Olha isso. Quase nada. Mas isso faz uma mega diferença. Ó. Não tem marcação. E olha como muda a franja. Então, pessoal. Eu acho que foi bem bacana compartilhar essa experiência com vocês. Eu acho que foi muito legal. Eu super adorei esse cabelo. Cabelo bem fashion. Mas é um cabelo que é vendável, né? No salão hoje em dia. Ó. Olha que coisa linda. Esse cabelo é um pouco cacheado. Quem falou de cabelo cacheado. Olha que coisa linda. Então, você tem o cabelo com as linhas côncavas. Com a frente bem alongada, né? Ó. Que era o propósito da live. Eu acho que ficou super interessante esse cabelo. Gostei muito de ter compartilhado essa experiência com vocês. E a interação deles, né? Foi muito legal. E a interação de vocês foi muito bem. Muito boa. Adorei. Pessoal. E em breve teremos mais live. Então, eu vou secar esse cabelo. Mesmo que seja liso ou amassado. E vou trazer esse cabelo depois do vídeo. Vou trazer o vídeo. Vou trazer as fotos pra vocês. Dar uma olhada, né, Fran? Compartilhar também, né? E perceber que foi um cabelo que ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom de verdade mesmo ter, né? Trocado essa experiência mais uma vez. E na realidade eu aprendo também com vocês, tá gente? Aprendo muito com vocês que são profissionais. Quem tá aí me assistindo. Tô colocando aqui as informações pra vocês seguirem o Cleiton no Instagram. E procurarem lá a página dele. Então, muito obrigado mesmo por estar todo esse tempo aí assistindo. Espero que vocês tenham curtido. Então, é uma ideia assim de... Não é um cabelo de pau, que também poderia ser. Mas é uma coisa bem, né? Que pode ser vendida no salão hoje em dia. Hoje a gente tem tantos modelos mais... Clientes mais modernos, né? No modelo. Continuem compartilhando. E galera, e é isso aí, ó. E participem da promoção de super fãs pra você ganhar a vaga pro curso de mechas com o Cleiton. Não deixem de participar, porque tá muito fácil de ganhar, gente. Galera, é super legal, viu? No curso de mechas a gente fala muito de técnica, tá? Então, as técnicas aí pra você avançar vários tons. Não os tons, né? Mas é só a gente fazer os números bem legal. E os trabalhos do Cleiton, vocês podem acompanhar também no Instagram dele. É, é bem legal. Pessoal, então, desde já, meu muito obrigado, agradeço, muito grato por todos vocês terem acompanhado a live aí. E olha que lindo esse cabelo, gente. Um grande abraço, né? Dá uma olhada assim, pessoal. Aham. Olha aí a côncava desenhada certinho, pessoal. Ó. Isso aí, Vinha. Confiança. Bacana. A live vai ficar disponível pra vocês, galera. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Eduardo, eu vou responder você no WhatsApp. E Flávia, não é a gente que escolhe o selo de superfã. É o Facebook. Então, o Facebook vê quem que tá interagindo mais e dá o selo, tá bom? Então, participem, pessoal. Vou fazer um pedido pra vocês agora, galera. Se vocês gostaram mesmo, por favor, compartilha o vídeo aí, tá bom? Pra ajudar a gente, vocês e outras pessoas. Mas ficou muito bacana esse cabelo. Beijo. Até a próxima. Tchau.